Conheça os absorventes das fraldas ecológicas, disponíveis no fluxo leve, médio e intenso, e também o contorno. A diferença entre eles é a quantidade de camadas, que vai te possibilitar fazer combinações de acordo com o momento do bebê. Durante o dia, você pode utilizar dois absorventes de fluxo leve, que vai te dar oito camadas de absorção, ou um absorvente de fluxo médio, com seis camadas, ou ainda um absorvente de fluxo intenso, com oito camadas de absorção. O contorno tem seis camadas de absorção e envolve todo o corpinho do bebê, protegendo de vazamentos. Na hora de colocar o seu bebê para dormir, você pode utilizar uma combinação com um absorvente de fluxo médio e um absorvente de fluxo leve por dentro. É só colocar e dobrar ele assim mais larguinho, um por dentro do outro. Ou você pode também utilizar um absorvente de fluxo leve com um absorvente de fluxo intenso, fazendo então doze camadas absorventes. Você também pode combinar o contorno mais um absorvente de fluxo leve. Outra dica é você utilizar o absorvente de recém-nascido como um reforço, junto com um absorvente tamanho único. Ou a capa anti-vazamento, junto com um absorvente de fluxo intenso, para algumas horas de sono. E aí